Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha pra Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. A Corrida Noturna TAPES Night Run será na noite deste sábado, 19 de janeiro. A largada será a partir das 8 horas da noite, direto da Praça Rui Barbosa. Os corredores poderão participar em três categorias, 3, 5 e 7 quilômetros. Quem optar pela modalidade de caminhada vai percorrer o trecho de 3,5 quilômetros. Todos os corredores e corredoras vão receber um kit prova com uma camiseta nas cores preta, laranja e branco. E no final da prova, todos vão receber medalhas durante a cerimônia de premiação. A segunda edição da TAPES Night Run é uma realização da Academia Japul Sport Fitness com apoio da Prefeitura Municipal.